Tudo bem, pessoal? Como estão vocês aí? Hoje eu vim trazer uma dica muito boa, já vamos entrar aqui rapidinho, porque eu gosto de fazer os vídeos mais curtos, né, pra vocês, que é como você descobrir a autenticidade do seu smartphone da Xiaomi, como você saber se o seu smartphone é original ou não, tá? Isso é uma dica muito boa aí, porque infelizmente os aparelhos da Xiaomi têm sido vítimas de falsidade, então, quando você for comprar, se atentar a este detalhe. Você pode fazer esse detalhe, inclusive, na hora da compra lá na frente do vendedor pelo seu smartphone, tá? Como que você localiza o número pra você fazer a verificação? Ó, aqui tem um exemplo, tá? Ele vai estar atrás do celular e na caixinha. Infelizmente, atrás do celular, você vai conseguir fazer só se você comprar o celular e abrir a caixinha que ela vem lacrada. Mas, a caixinha, como ela não é lacrada, dá pra você ver por fora, tá? Qualquer caixinha de celular tem esse código aqui, tanto a informação do e-mail 1, e-mail 2, e do número de série, tá? Aí você pode tentar por ambos esses números, beleza? Eu já tô aqui com o meu número, infelizmente eu não consigo gravar a minha tela aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou inserir o número aqui, só pra ver. Acabei de comprar recentemente, né? Um Redmi Note 9. E aí vamos ver se esse Redmi Note 9 que eu comprei é original, tá? Eu sei que ele é original porque a loja que eu comprei é de confiança, mas se você tem dúvida, então faça esse teste aqui, tá? Eu vou fazer meu teste aqui, vou pôr o e-mail. Deixa eu pegar o e-mail aqui. Sempre tem dois e-mails. Você sempre tenta um dos dois, tá? Pra você ter certeza que seu aparelho, seu dispositivo é original, tá bom? Tá entrando aqui com o código, aí tem esses caracteres chatos aqui que essas páginas pedem. Vamos pôr o caractere pra gente ver. E vamos fazer a verificação aqui, ó. Só clicar em verificação. Beleza, tá aí. Ele falou aqui, ó. Este é um Redmi Note 9, Midnight Glee, 3 GB de RAM e 64 de ROM. Então realmente é o meu aparelho. E comprovando aqui que é o meu aparelho, tá? Isso aqui é verifique a compra do seu aparelho. Então quer dizer que meu aparelho foi comprado, né? Através da Xiaomi, né? Provando que o aparelho é original. E tem aqui também, se você precisar fazer a autenticação do... Ah, peraí, antes de eu falar aqui da autenticação. Esse primeiro método aqui, ó. Se você tiver com um aparelho, mas sem estar aberto a caixa, só com a caixa na mão. Esse aqui é o primeiro método. Encontre o adesivo. O adesivo vai estar na caixa ou atrás do aparelho. E você pode usar o e-mail que tá lá. E o número. Isso aqui é só uma demonstração. Caso você não tenha esse adesivo aqui, comprou de segunda mão de alguma pessoa. E a pessoa arrancou o adesivo, mas falou que o aparelho é original. Aí você tem um método de fazer no próprio aparelho. Aí você vai digitar asterístico, arroba, 06, arroba. No teclado, discagem lá do seu celular. Como se você fosse fazer uma ligação pra alguém. Você vai digitar asterísticos, arroba, né? O jogo da velha. Arroba não, desculpa. Asterístico, jogo da velha, 06, jogo da velha. E aí, no teclado, você vai digitar isso e vai aparecer lá se o seu aparelho é original. Aqui, você tem outra opção também, que é você pegar pra fazer a autenticação do seu aparelho. Você vai raspar do lado do símbolo da Xiaomi, né? Do Mi. Você vai ter um número, você vai raspar e vai colocar. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz, né? Acabou que, por ter feito, não vai dar pra fazer novamente, porque ele não permite. Aí, se eu fizer, ele vai falar que já foi registrado. Ele só permite uma vez. Eu não sabia. Então, deu pra fazer uma vez só. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Pra você ter certeza que o seu aparelho da Xiaomi é original, verifique a compra do seu telefone aqui, pra ver pelo e-mail, pra ver se ele tá ok. Depois, você faz a autenticação. Autenticação, como eu falei, tá na caixinha. Você vai ver o adesivo, tipo uma raspadinha. Você raspa, aparece um número. Você coloca um número aqui. Confira os caracteres. Pronto, tá ok. Você se der informação aí que ele é original, autêntico. Vai aparecer aqui que é autêntico, original. Beleza, seu celular é original. Você fez uma compra segura, tá bom? Essa é mais uma dica aí da senhorita Anai, que sempre traz alguma boa novidade pra você aí, pra você ganhar dinheiro, né, que nem na questão do Santander, pra você lucrar vendendo produtos e pra você não levar gato por leve na questão do celular. Se você gostou, sapeca um like aí, né, compartilha com seus amigos que querem comprar celulares pra saber dessa dica. Agradeço a todos, boa semana e até a próxima.